Fala galerinha, trazendo pra vocês uma explicação rápida aí do porquê Shiba Inu precisa do Metaverse. Primeiro sabemos que é Shiba Inu que precisa do Metaverse, não o Metaverse que precisa de Shiba Inu. Mas seria muito bom ter uma comunidade gigantesca igual a de Shiba Inu dentro do Metaverse. Outro ponto, Shiba Inu, ela reage muito ao hype. A partir do momento que você tem aí já, digamos ali, uma probabilidade, rumores, especulações, isso e aquilo de que Shiba Inu entra no Metaverse, você começa a ver aí, fazendo aquele efeito, digamos ali, como que eu posso falar pra vocês, efeito bola de neve, aquilo ali vai crescendo. Segundo ponto, Shiba Inu não pode, gente, de maneira nenhuma, entrar em uma versão atrasada do, digamos assim, universo que precisamos agora, digamos, entrar só em um joguinho bobo de ficar pulando de degrauzinho em degrauzinho. Isso aí não vai resolver nada do ponto de vista, tá, de nós que estamos esperando valorização aqui em Shiba Inu. Vocês podem ver, ó, Shiba Inu está aqui novamente indo buscar esse suporte aqui, tá, em 35,94. Isso é por quê, gente? Porque não tem, digamos ali, muita, digamos assim, novidades que façam com que essas pessoas que estão saindo, né, permaneçam acreditando. É claro, os caras que estão lá em cima, os caras que têm sangue frio, né, os verdadeiros holders, os caras que estão posicionando lá as baleias. Mas quando você chegar aí com essa, pelo menos, essa possibilidade em si de que Shiba Inu vai ter um metaverso, você vai ver novas pessoas entrando. Resolve o problema? Não, não resolve o problema porque só vai estar aumentando o market cap e não vai estar diminuindo ali, tá, o seu supply. Se não resolver esse problema de supply, muito difícil da gente continuar dessa forma. Vai continuar sempre subindo e descendo ali, batendo e voltando. É claro, o market cap daqui a três anos vai ser um market cap gigantesco, mas precisamos antecipar as coisas. Então, por que o Shiba Inu precisa desse metaverso? Com a entrada de metaverso, nós entraremos aí com novas, digamos assim, novas ferramentas de queima. E essas ferramentas de queima só poderão ser feitas através do metaverso, a partir do momento que você levar essas coisas aqui do mundo real lá pra dentro do mundo virtual, entendeu? Fazendo assim a aplicação de queimas que seriam totalmente possíveis dentro do mundo virtual, coisa que é difícil você fazer aqui fora. Então, esse ali, trazer, na verdade, o metaverso pra cá seriam os principais fatores quando você incluir aí Shiba Inu e trazer essa queima gigantesca. Porque dentro do metaverso, eu vejo sim possibilidade de queima gigantesca de Shiba Inu. Então, precisamos urgentemente fazer isso. Coloquem aí nos comentários a hashtag Shiba Inu metaverso, tá? Porque temos que cobrar a comunidade. Shiba Inu, gente, é desse jeito. Ou você cobra ou ela permanece ali lateralizando o resto da vida. Ou você vem com novidade ou ela lateraliza e fica só ali lateralizando. Ou você chega com conclusão de projetos ou ela fica só lateralizando. Então, se você quer que Shiba Inu suba, a gente tem que cobrar os desenvolvedores. Precisamos de Shiba Inu dentro do metaverso, tá? O papel, gente, não é só trazer a noticiazinha pronta, não, tá? Vai muito além do que isso. É porque Shiba Inu não é igual as outras criptas. Shiba Inu precisa pegar no tranco, às vezes, beleza? Então, Shiba Inu precisa estar dentro do metaverso pra poder implementar mecanismos gigantescos de queima de token. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.